Oi, meu nome é Mike Teodato, eu sou o desenho da Mavo. Estou aqui para mostrar a vocês um pouco da minha técnica de trabalho. Na verdade, é a minha técnica de arte final. Vou mostrar um pouquinho, vocês vão ver como é que eu trabalho usando uma Cintiq. Não é um tutorial que eu nem sei ensinar nada, mas espero que sirva para vocês. Se puderem aprender alguma coisa daí, eu vou ficar satisfeito. Vamos lá. Então, para ganhar um tempinho da gente, eu fiz primeiro, eu já tinha feito previamente, esses layouts aqui. Desse layout eu fiz um mais detalhado e aqui eu coloquei as áreas onde eu precisaria colocar sombra. A partir daqui é que eu vou fazer arte final. Vou criar uma layer. A maioria de vocês que estão me assistindo provavelmente entende mais de Photoshop do que eu. Por exemplo, eu estou lutando aqui para ver como é que eu crio uma layer. Aqui, nova layer. Então, vou botar aqui na frente das outras. E vou tirar um pouquinho da opacidade dessas outras aqui. Que diabos eu fiz? Ah, disso. Calma, pessoal. Calma. Eu vou começar isso também. Vou mudar aqui. Pronto. Ok. Eu geralmente uso para trabalhar. Eu gosto. É uma coisa que eu gosto. Não é que é o mais certo. Enfim, eu gosto dessa pontinha viradinha aqui que eu não sei o nome. Achatadinha. É... O tamanho depende. Eu gosto mais... Ela é mais limpa possível. Sem nenhuma... Enfim, nada para deixar ela suave e tal. Eu gosto bem dura porque se assemelha mais a um pincel quando eu trabalho com pincel. Então... É... O... Geralmente eu uso para uma figura desse tamanho. Eu trabalho 25%. Às vezes eu mudo do... A... A... O zoom. Só para eu ficar confortável. Essa é a única coisa que eu... Olha aqui a vantagem do computador. Control Z. Ah, que maravilha. Então... É... Uma outra coisa que eu uso... É... Mas... Normalmente é uma questão de gosto. A minha configuração para... Para... Sintiq. E... Para... A pressão da... Da caneta que eu uso... É... Eu vou mostrar aqui porque pode ser... Alguém pode ter interesse nisso. Eu uso essa aqui, ó. É... Mais uma... Com a pressão da caneta nesse... Nesse ponto. Porque eu acho que fica melhor para mim. Porque... Se assemelha mais ao jeito que eu trabalho com o pincel. Mas enfim... Isso depende de cada um. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. É como se você se sentir melhor... Usando o pincel, né. O que é bom para mim, de repente não é bom para vocês. Aqui eu vou fazer o contorno inteiro. É... Eu não gosto muito de fazer um contorno bem preciso. Com a linha preenchendo... Cada pedaço. Eu acho que... Eu acho que se deixar... Os... Os... O traço... Mais solto assim... Sem... Sem se encontrar... Fica mais... Dá mais... É... Fica mais dinâmico eu achar aqui no final. Eu estou usando agora o Photoshop. Mas eu descobri... Que... Um programa muito bom assim... É porque infelizmente não tem para o Mac. Que eu estou usando o Macintosh agora. Eu passei para o lado... É... O lado negro da força. Mas... É... Tem um programa que eu estava adorando. Que é... Se chama Paint Tool Side. Ele só tem para o... Para o Windows. Mas achei maravilhoso assim. Primeiro eu tenho preconceito de usar. Porque ele controlava muito o traço. Eu ficava achando que era como se eu estivesse... É... Trapaceando. Ah... Não estou usando o meu controle de mão mesmo. A minha mão... Fique... Mas aí... Eu tive que usar. Porque eu tive um problema com... O meu Windows e tal. Eu tive que usar ele. E eu fiquei apaixonado. Impressionado. É como se você estivesse usando uma... Uma... Um pincel com uma... Serda bem comprida assim. É muito legal. Aí agora... Enfim... Eu coloquei... Do... A minha configuração a mais parecida possível. Para ela ficar... Um traço mais controlado. Mas não... Não é a mesma coisa. Vamos dizer que o... Aquele programa... O... 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 tem essa opção também, de fazer um traço mais controlado, aí eu tenho que experimentar. Outra coisa também é com relação a minha posição da mesa, da minha semplica, cada um trabalha da maneira que achar melhor, esses aqui são os layers que eu tinha trabalhado antes, esse aqui é o inicial, só recapitulando, esse é o inicial que eu fiz, eu faço de bolas mesmo, eu vou fazendo bola, 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 bola aqui, tem a mancha principal, a partir daqui eu saio detalhando, enfim, colocando o músculo no lugar, e por fim é que eu pego um marcador mais grosso e saio colocando o sombreado, que eu só vou usar no final, mas eu já deixo marcado para servir de base, enfim, essa posição que eu uso da sentia, o bom é que você pode mexer ela para qualquer lugar, você mexe ela para cá, você coloca da maneira que você ficar mais confortável, para mim é melhor assim, porque eu tenho o apoio do braço aqui e para para mim é o que funciona melhor, vamos lá, aí, quem está começando, pode estar pensando, uau, caramba, como ele faz essas traças rápidas, mas é só questão de prática mesmo, é, algumas coisas não é questão de prática, como aquele maluco, do Kim Jong-un, sei lá, aquele cara que desenha, de olho fechado, ele sai desenhando um milhão de coisas sem nem fazer lápis, aí ele é o robô, né, é diferente, mas para nós mortais é, enfim, é só prática mesmo, a pessoa vai conseguir, não é? Agora vamos para o cabelo, eu gosto do cabelo outro, porque dá mais movimento aqui, e esse ping que vocês viram foi um um ipad, que eu esqueci aqui do cabelo, vamos aproximar um pouquinho, para puxar mais meu rosto, depois eu vou detalhando tudo mais, O meu Hulk tem muita influência nos desenhos de Daily Kion, que é o criador do personagem beat da Image, então ele tem uns dentões aqui. E a casca dele já está feita. Agora eu já vou começar a colocar o sombreado. Então vou ver aqui a leia que eu botei sombreado. E aí é onde entra o trabalho, para mim, mais delicado, que é essa parte do achureado. Você tem que mais ou menos seguir a fonte da luz. O seu traço vai mais grosso para onde está mais escuro, onde está a sombra e mais fino para onde está a luz. Geralmente o povo trabalha assim, vem do traço mais grosso para o traço mais fino. Eu prefiro, aí é uma questão minha, eu prefiro fazer o contrário. Eu vou do mais fino para mais grosso. Eu me sinto mais confortável assim. Acho que o traço, para mim, funciona melhor dessa maneira. E sim, eu escolhi o Hulk porque qualquer erro que eu fizer aqui da anatomia, aí é Hulk, aí está beleza. Ele é um monstro mesmo. Não tem uma regra para esse achureado, enfim. O negócio é tentar ficar bonito. Bonito na sua opinião ficar bonito assim. Eu tenho muita influência, principalmente Neil Adams, Dick Giordano, na arte final. Mas também dos desenhos filipinos, Nestor Redondo. Os filipinos têm um traço de pincel maravilhoso. Rude Neves, é impressionante o achureado dele. Ele tem um pincel bem grosso. Alfredo Alcalo, eles têm uma... Eles têm uma tradição de grandes ilustradores, né? Então, assim... Se eu pudesse dar um conselho é para vocês não se limitar só àquele desenhista da moda. Procurar o... Enfim... Os mestres mesmo, né? Assim... Com certeza você vai achar o cara que influenciou o desenhista da moda. Ele vai estar lá atrás dos anos 70, enfim... Aqui eu vou apagando para ver como é que... Como é que está funcionando a... A churiada. Às vezes não... Eu preciso preencher mais alguma coisa. Depois daqui eu ainda vou vim com... Com... Umas pinceladas brancas para ver espaço para... Para... Veias... Algum... Enfim... Algum traço que não deveria ter ido. Essa função de girar é o máximo. Porque eu tenho a opção de girar sem tipo também. Mas... É... Essa tampa aqui a gente ganha um pouquinho mais de tempo, né? Olha... Onde funciona... Não é culpa da 70K. É culpa do Photoshop. E a minha inabilidade de mexer no Photoshop. Na verdade, assim, eu entendo muito pouco de... Qualquer programa desses. Eu aprendi o básico de Photoshop. Só para poder... É... Enfim... Trabalhar. Então eu sei... O que é necessário para eu trabalhar, assim. É... Eu uso algum... Algum dia desses alguém me ensinou a usar a função... É... Liquify. Eu achei o máximo, assim. Você pode pegar... Sair deformando... Ou... Ajeitando aquela figura que você errou alguma coisa, né? É... É... Mas eu não sou nenhum experto, não. É... Mas assim... O que eu acho fascinante de desenhar... É... Digitalmente... É... Primeiro é a... É a satisfação de você estar usando tecnologia. Que eu... Para mim eu acho muito bacana, assim. Ao mesmo tempo que eu estou aqui... Se eu não estivesse falando com vocês... Que já é legal estar aqui falando com vocês... Sem... Precisa sair de casa, né? Mas... É... Se eu não estivesse saindo nisso... Eu estava aqui com... Aberto esse card... Falando com algum amigo meu... Mostrando desenho para ele... Falando com alguém no... No... No Face... Ao mesmo tempo que eu sem sair da prancheta, né? Assim... Isso aproximou a gente do... Do... Do resto do mundo. Nós desenhantes que vivemos numa caverna. Mas... É... Outra coisa é... É a velocidade, né? Assim... Eu calculo que eu devo ter ficado umas três vezes mais rápido... É... Por conta... De estar desenhando numa mesa digital. É... Assim... Vários processos que me... Tomaram tempo... Como... É... Escanear... Depois eu tenho que tratar a página escaneada... É... Enfim... Tudo isso... Já sai direto... Aqui... Não tem... É... 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 o começo é assim, é a superfície, né, ela desliza mais do que um papel e tal, embora assim ter que forneça também pontas que imitem a sensação áspida do papel e tal, mas eu acho que a pessoa não tem que estar tentando o tempo todo aproximar a mesma experiência que você tem no papel, se você fizer as pazes com que isso é uma outra ferramenta, da mesma maneira que você desenhar com arte finalizada com um pincel, arte finalizada com uma pena, enfim, vai ser dois desenhos diferentes, é a mesma coisa, você tem que procurar tirar o máximo dessa ferramenta que você tá aqui, é, depois eu vou tirar tudo da frente e ver como é que tá, diminuir, depois que eu colocar todo sombreário que eu quero, aí que eu vou analisar o que é que precisa ser mudado ou melhorado, o meu papel tá indo bem, esse tracejado paralelo que eu uso assim, que usa muito é Neil Adams, tem muita influência dele, ele faz esses traços paralelos, vai engraçando, vai deixando ele mais perto, que usava muito também é Terry Austin, na época que ele finalizava o John Byrne, que eu não sei a pronúncia, eu sei que é John Byrne, na minha época chamaram John Byrne, que era muito legal ele, porque assim, eu ouvi falar de umas coisas na internet que ele era bravo, mas ele foi bem legal pra mim, e pronto, tá começando a ficar interessante, é, hum, aí, tá começando a ficar interessante, A calça dele está muito apertada e ele está muito grato. Um jeito que eu faço também é esse aqui, eu não faço só o traço, eu saio emendando fazendo uma espécie de um M infinito aqui, é bom para preencher a área grande, você não está de fazer um tracinho, um tracinho, um tracinho, um tracinho. Ah, outra coisa que eu lembrei da época em que eu fazia tudo no papel, para preencher o escrito, as áreas escritas, é outra perda de tempo, aí eu ia incomodar quem estivesse por perto, minha mulher, a mozinha, tu pode preencher esses pretos aqui e tal. E ela é clara, uma cara assim, bem assim, não estou brincando, ela é muito legal, mas também eu não chateio ela. Agora, o preto, qualquer coisa, bota balde de tinta aqui. Isso aqui é, isso aqui é agora que eu fiz aqui assim, isso é de Will Wiseman. Então, Will Wiseman que usou muito também era Ben Wrightson, esse tipo de achureada e vai dar um tracinho assim, né? É, no ar também teve muito flan espiruais, né? Vou agir aqui, para poder fazer isso aqui. Deixa eu ver como está ficando. Você vê que ainda está tudo muito limpo, meio desconectado na sombra da obra. Mas depois eu vou chegar e vou sair fazendo uma coisa mais coesa, não vai ficar tão solta assim. E isso é como eu faço um desenho quando é o mesmo finalizar. Quando sou eu mesmo finalizando, é o mesmo. Esse é o máximo de detalhes que eu coloco e eu saio criando o resto na hora, assim, né? Porque, enfim, eu tenho alguma experiência, então eu já sei mais ou menos onde é que é que entra cada sombra, enfim. Mas, às vezes eu também faço um lápis bem detalhado, principalmente quando é a parte de uniforme. Por isso que eu escolhi o Hulk também, o cara está pelado, quase pelado aqui, então não tem. Mas, normalmente, quando tem uniforme, não. Aí eu tenho que ir, pegar a referência do uniforme. Aí, sair do pagazinho. Quando é o Máquina de Guerra que eu... É muito irritante. A maioria, eu não lembro. Eu não lembro como é que é o uniforme. Quando é que a Renée Beleda, ela era muito fã dos X-Men. Ele saiu corrigindo os uniformes que eu botava todinho na hora de botar aqui. Aí eu, ah, que legal, ótimo. Eu não tenho que me preocupar. Mas é porque eu sou velho, pessoal. Velhos esquecem as coisas. Ok, vamos agora para a perna do Hulk. Não, não se preocupe, eu não vou cantar. Não, não se preocupe, eu não vou cantar. Eu acho que eu não consigo, mas... Acho que o nome do cara é Butt Guys. Ele tem um tracejado para roupa, assim, que fica muito elegante. E... A impressão dela ele faz bem rápido. Ele deve ser bem rápido mesmo. Mas fica muito bom, assim. É parecido com o que a Williamson fazia. Um... 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 Um tipo de tracejado bem... É... Um... 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 Muita coisa de dobra de roupa aprendi com observando os desenhos de Will Weissman, que era o desenhista e mestre com o Fu Pogulace. Ele fazia umas dobras de roupa, parecia de veias, bem coladas, bem interessantes. Atenção para asentamento. Atenção para asentamento. Atenção para asentamento. Vou tirar a espalha aqui, agora vou comprar os pés, não sei se vocês se lembram, no ano 90 o povo escondia muito os pés, era sempre embaixo de uma fumaça, embaixo de umas pedras, época pra desenhar pé é muito ruim, a pessoa só lembra desenhar a mão, lembra as pedras. Eu nunca tive aula de anatomia, então pra mim eu fiquei enrolando o tempo todo. Então, vamos lá. Vamos före, vamos lá. Ok. Fico tirando aqui para ver a besteira que eu vou fazer. Ok. A perna do... Fico tirando... Fico tirando... Fico tirando. Vamos lá. Vamos lá. O meu cara que eu já vi para desenhar a pé, provavelmente ninguém conhece. Saldelli. Eu acho que ele é... Eu vi naquelas revistas dos anos 80, eles faziam os pés de mulheres maravilhosas. Mas mesmo assim eu não consegui aprender direito, por isso que está só enrolado. Vamos pular para a outra parte. Vamos esquecer o tempo. Vamos começar a botar umas veiguinhas. Esse corpo vai ser todo cheio de veia. É todo veia. Agora vamos para o gosto do rapaz. Aí eu aproximo mais um pouquinho, né? 33%. Vou diminuir aqui também o pincel. Então, para ser já mais fino. Eu estou jogando com o mundo. Um de baixo, outro aqui. Um daqui do lado esquerdo dele em cima e outro vindo de baixo. Por que duas pontas de luz? Porque aí eu não erro também. Qualquer coisa, não há outra luz, não entrou mais, entendeu? Não, não. É porque eu acho bacana. Quando ele dá o colorido, ele fica uma parte com uma... Forte, assim, bem branca mesmo. Eu acho bacana. Dá um efeito bem legal. Eu acho bacana. Eu já lutei um pouco antes de começar a trabalhar digitamente. Era uma novidade e tal. Mas aí eu vi na internet que Brian Boland estava usando. Estava desenhando tudo digital. O Brian Boland, o cara que é um artesão do quadrinho, faz cada detalhe, cada... Cada linha que ele faz é... Deve ter alguma coisa boa nisso, né? Então, aí eu soube também que o Diogo Cezada estava usando. Eu perguntei a ele o que ele achava. Ele disse que é ótimo e tal. Ele disse que é um escritor, outro em casa. Com o Diogo Cezada estava usando uma mesa digital. Se o meu patrão está usando, deve ser bom também. Aí eu comecei usando, não. Vou fazer só metade da revista digital. depois eu faço o resto no papel e tal, mas só que é muito bom, é muito pra caramba, é rápido, só esse negócio de você errar e poder consertar de um milhão de maneiras diferentes que não envolvem, você sair fazendo testapes, colando coisas no seu desenho, a facilidade você pode fazer isso, quando o editor pede uma modificação para mim, eu já mando, 10 minutos depois eu já mando uma modificação para ele pedir, porque é bem mais rápido, e isso me dá, além da satisfação de ter ficado um trabalho bom, eu posso fazer outras coisas também, eu termino o meu dia de trabalho mais rápido, vou assistir séries, vou ver minha filha, minha esposa, então assim, foi uma coisa incrível também. Uma outra coisa que eu tenho usado bastante são programas de 3D, para, especialmente para cenários, assim, aquele Google Setup, tem um monte de, de, em 3D, de graça, para você usar lá, é, antes eu tinha arquivos, arquivos, um monte de fotógrafos, eu era o terror de, de, de consultório de medo, eu pegar uma revista, sair arrancando tudo, que era, que era foto de referência de carro, de qualquer coisa, avião, gente sorrindo, tudo, 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 eu tenho um arquivo enorme de, de referências. Hoje em dia tem o Google, tem o Google, tem o Google SketchUp, ou seja, precisa de uma arma, ou seja, não tem só uma, você não tem, já que você não vai ter acesso a uma arma de verdade, né, claro, mas você tem, além de você encontrar a foto, você também encontra um outro modelo de 3D, que você pode ver em qualquer ângulo diferente. É uma, aí assim, isso lhe sobra tempo para você lhe dedicar a outras partes do desenho, assim, ao invés de me preocupar, gastando tempo com aquele, aquela arma específica, aquela A, Z, não sei o que, não sei demais, enfim, já tem aquela livro já pronta, enfim, eu, e eu posso me preocupar com expressão corporal, com toda a outra parte do desenho, então assim, não é que eu vou ficar mais preguiçoso a trabalhar menos por conta dessa facilidade, eu vou usar isso para melhorar a minha arte e usar esse tempo extra para trabalhar em outras partes da minha história. Que, quadrinho é uma, assim, uma arte meio urgente, assim, né, tudo meio urgente, é um pouco parecido com, enfim, trabalhar em propaganda, tudo é para ontem, né, principalmente no mercado americano, onde eu trabalho, eles, as listas são mensais ou até bissemanais, então, não dá para você, você tem que criar uma obra-prima, vinte e duas páginas em um mês, é, cada quadrinho daquele, é, você tem esse espaço para fazer a sua obra-prima, né, não é como o mercado europeu, você tem um ano para produzir um álbum, que é legal, não estou dizendo que seja ruim não, mas assim, é a minha realidade, né, então, eu tenho que fazer o melhor que eu posso dentro desse espaço. É mais ou menos como você fazer TV ou fazer cinema, né, você tem um prazo muito maior para fazer cinema, um orçamento maior, é, a mesma coisa em quadrinho, assim, você, é, novela e cinema, por exemplo, novela é aquele trabalho diário, você tem um programa para cumprir, e quadrinho também é isso, você, você não pode ficar, tem como, ah, não estou inspirado hoje, acho que não vou desenhar, vou desenhar amanhã, não, não tem, a minha inspiração é, eu costumo dizer, a minha inspiração é o meu cartão de crédito, quando eu vejo a conta, eu, hum, preciso criar uma obra-prima hoje, é, não, é claro, você tem aqui, gostado que você faz, e tá começando a ficar bom, né, eu sou modesto, né, eu mesmo acho o meu desenho bom, mas se a pessoa não acha o próprio desenho bom, então, esse tá desenho, ok, calma, agora, agora é hora que eu dou uma olhada, desse dedinho aqui, eu não vou conseguir ajeitar, deixa eu botar umas sombrinhas aqui, umas sombrinhas, ok, pode botar uma fumaça aqui, com um lábio que é o do que eu falei, ó, faz de conta que ele tá sumindo, entendeu, ok, ok, aqui, aí vamos começar, indo uns detalhezinhos para deixar ele mais, mais bonitinho, vou abrindo uns espaços de leias aqui, ó, isso tudo eu tô trabalhando com uma leia só, mas assim, você pode sair criando outras leias e sair fazendo para você ficar mais seguro, né, até porque se você errar, fica mais fácil você, mas enfim, como eu tô mais acostumado, então, eu tô aqui usando uma leia só, abrindo aqui para ver, se eu vou com mais vejado da história, abrindo uns cabelinhos aqui, ó, e aí, novamente, o Barry White será excelente para fazer o veia naqueles monstros que ele desenhava, ele criou um monstro de pântano com ele, ó, e aí Amém. 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 Só um pouco. Segue a botar esse pé, vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Essa é a coisa do quadrinho também. Você não vai desenhar o tempo todo aquilo que você quer desenhar. Não vai ser uma história com bárbaros o tempo todo. Soberreando. Vai ter muitas cenas chatas, entre aspas. De gente conversando, de gente fazendo outras coisas, mas são importantes para a história. Então, você pode achar que, ah, que parte chata aí, mas isso é que vai tornar a sua história interessante. Que vai construir o momento, o suspense, até entrar sem aderção. Que vai dar vida aos personagens, que não são só gente brigando. Então, eu acho que o principal da história são os personagens mesmo. Você tem que gostar desse personagem. A história vem a partir dele, né? Essas histórias que só se baseiam só na trama e os personagens não estão fadadas, é um fracasso. senão você tem que ter personagens interessantes. Por isso que é importante essa parte chata. Desenhar gente conversando, comendo, fazendo coisa chata. Desenhar pé. O meu ficou horrível, né? Ok. Eu acho que é isso aqui. Vou ficar mexendo aqui. Vou ficar mexendo aqui só vai... Acrescentar nada. Então, vou ficar ameaçando. Todo mundo saber que fui eu. Junior. Ok. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês souberem como desenhar um pé legal, me avisem que eu quero aprender. Se você quiser eu vou começar a aprender. Se você quiser, Mãe te ensina. Estes.